E quem nunca sonhou em ser seu próprio patrão, hein? Ficar livre do chefe, fazer horário o que quiser. São pessoas que nasceram praticamente condenadas pela falta de oportunidades, de estudo, de dinheiro e dão a volta por cima. É o que você vai ver agora. Elas tão brisando, viajando na minha picadilha. Falou pra geral que o rato era um moleque zica, só que na antiga nem me dava atenção. Hoje quando eu passo o mexe, manda coração. Elas tão brisando, viajando na minha picadilha. Falou pra geral que o rato era um moleque zica, só que na antiga nem me dava atenção. Hoje quando eu passo mexe, manda coração Desde pivete, sonho de moleque, várias mulheres e o carro do ano Na minha casa só observava quem tinha por dia sempre desfilando Na moeria viajar o tempo através do talento, hoje estou aqui Muitos virado pra vida do crime, eu fui diferente, tornei MC Se quer gastar, se chama os parceiros, abriu e se estoura um chandão Tem uma casa em Copacabana, duas coberturas, tem um no neblão Meu filho, mano, Nuri, meu mano, salvo cada um, nenhuma hoje tá suado Nosso dinheiro mudou, nosso estilo jamais vai mudar a nossa humildade Claro que agora é tudo importado, e o perfume é Paco Rabanne Na minha garagem tem um R1, novo Camaro, Veloc e Megane Tô favelado, mas me orgulho disso, essa oriche corre do meu sangue Mas já tá suave, já bateu a nave na minha aparência, mano, não se engana Elas tão brisando, viajando na minha picadina Falou pra geral, curra, até o moleque zica Só que na antiga nem me dava atenção Hoje quando eu passo, mexe, manda coração Elas tão brisando, viajando na minha picadina Falou pra geral, curra, até o moleque zica Só que na antiga nem me dava atenção Hoje quando eu passo, mexe, manda coração E o novo pisante tá no pé, nossos relógios sempre do mais boss Bate no rádio, chamei os moleque que hoje tem festa e eu já tô com a dor Minha camisa nova da Lacoste, você já sabe os moleque é chique Vem, manda tome daquelas mais loucas que quando nós passa elas não existem Tá na balada já é desse jeito, só o árabe fecha os camarote Manda as meninas subir com as bebidas que eu vou descendo todos os malotes E a mistura pra ficar melhor Abri as latas só de Red Bull O nosso whisky não é mais brega e lebo Agora solta o mundo, molha o salu Anderson Sava é foda, esse mano é monstrão Zicafunk.net, o terror da divulgação Tá ligado?